Os podcasts se tornaram uma verdadeira febre no mundo, e no Brasil não é diferente. Quase 30 milhões de brasileiros consomem os mais variados conteúdos mensalmente. Com produção no Piauí, um grande sucesso nas plataformas de stream tem sido o Yellcast. Através de uma conversa informal, Yeldson Vasconcelos conquista o entrevistado e o público que se permite ver e ouvir o conteúdo. A gente está muito feliz com o resultado do Yellcast, porque a gente tem colocado temas nacionais, saindo um pouco dessa regionalidade, regionalização, mas mostrando que a gente também tem de melhor aqui. O podcast é uma mesa de bate-papo, uma mesa de bar, onde a gente conversa sobre tudo de uma forma muito descontraída. A gente tem uma repercussão muito grande do podcast, a gente não esperava isso inicialmente, até porque é um produto novo aqui no estado do Piauí. Mas, graças a Deus, as pessoas, tanto de fora quanto daqui de Teresina, daqui do Piauí, têm topado participar. É uma situação completamente nova, onde as pautas vão surgindo ali no momento da conversa. Então tem sido muito positivo a aceitação não só do nosso público, como também dos convidados. Produzido no melhor estilo americano e com grande estrutura, o Yellcast tem exibição também em canal aberto, através da rede Meio Norte, todos os sábados, às 22h30. A gente tem o orgulho de dizer que o Yellcast é o primeiro podcast do Brasil a passar em TV aberta, para mais de oito estados. A gente está, estamos no ar aos sábados, a partir das 10h30, oportunizando gente que não teria espaço em TV e agora passa a ter espaço em televisão para contar sua história. Histórias comuns, cotidianas e de gente que não é nem conhecida do grande público, mas que passa a ser conhecida através do podcast. A equipe recebeu isso como um desafio a mais, porque você é uma linguagem para a internet e outra completamente diferente para a TV. Mas, não só pelo horário, como também pelo dia, a gente ficou muito feliz, porque é mais uma plataforma que a gente vê o podcast levando o nome do Piauí e alcançando o público.